Geraldo Vieira, take 1. Bom dia, Contra Másico Geraldo Vieira, Geraldo Vieira. Grande! Vamos roda a vinheta? Vamos lá! Roda a vinheta aí! Bom dia, Contra Baixo, hein? Sabadão é a gente! Geraldo Vieira, um grande amigo, side man, compositor, músico de estúdio... Geraldo Vieira, multistrumentista... Não, você só toca alguns instrumentos, é Baixo? É, toca algumas outras coisas, tem tipo violão, guitarra, mexe com programação, cantador, assim, também... Tá vendo? Gê, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. É, um grande amigo da nossa década de 80, a gente vai conversar. Opa! História! Como é que começou a história com esse menino aí? Ah, a história desse Baixo aqui, né? Não, sua história com Contra Baixo. Ah, a minha história com Contra Baixo. Bom, isso daí a gente tem que ser... A gente se remete à década de 70, foi quando eu resolvi, assim, virar músico, né? Então, eu tinha ali no bairro onde eu morava, onde eu moro até hoje, né? Tenho os amigos e tal. E a história toda começou porque a gente gostava muito de música, fazia, promovia bailinhos na região e tal, e passava a noite gravando música pra pôr no baile. Mas, aí, uma determinada época, um amigo meu que é o Lalo, a gente era muito amigo e tal, e ele falou, ah, vamos tocar e tal. Ele tocava um pouco de violão também, vamos montar um conjunto. Falei, pô, legal, vamos, né? E começou a história toda. E, na época, eu tinha a ideia de tocar guitarra, né? Eu nem imaginava tocar contrabaixo, assim, né? Mas ele se adiantou e comprou uma guitarra. E, aí, pra mim, só sobrou o contrabaixo. A gente já tinha o baterista e tal, né? Em princípio, assim, eu fui meio... Meio emburrado, assim, pô, tocar contrabaixo, caramba, não é muito a minha história. Mas fui lá na Delvé, que eu comprei o contrabaixo, e a história com o contrabaixo começou aí. E, aí, eu fui pegando o gosto pelo instrumento e tal. E, aí, foi um processo evolutivo, né? Aquela banda... Foi, inclusive, a banda com a qual a primeira vez eu subi num palco, que foi no Festival do Objetivo, lá no Fico. Nossa, eu também aqui nem vai haver, imagina. E, assim, foi. Depois tudo foi história, né? E, assim, o pessoal lá da Zona Oeste. Que ano que a gente se conheceu mesmo? Foi em oitenta, né? Ou sete e nove? Eu acho que foi no início da década de oitenta, né? Foi setenta e nove no Pericilídeo. Talvez setenta e nove pro oitenta... Foi... Eu lembro, assim, que eu tinha banda com o Cássio, com o Ivo... Como é que falava aquela banda? Que era o Grupo Mandala. Olha, gente, Mandala. E a gente... A gente se encontra até hoje. O Cássio tá comigo em várias gigs aí, em vários projetos que eu faço, o Alaor também. Esse grupo que era instrumental na época, né? Era um grupo instrumental. E depois virou a banda do Guilherme Arantes. Virou a banda de apoio do Guilherme Arantes. Mas antes teve a história, né? Que a gente começou a tocar. Em princípio, a gente tocava no... O primeiro bar que a gente tocou como banda foi no Carnificina. Você lembra desse bar que era lá perto ali do... Infelizmente eu lembro. Do Borba Gato. Eu lembro. Você lembra, né? Era lá do Borba Gato. Depois veio o Penicilina e a gente tocava lá. Foi quando a gente se conheceu. Eu lembro até hoje, a noite que a gente se conheceu. Eu não lembro quem que tava tocando. Se era o Nico Assunção ou o Vento Sul ou o Arismar. Porque a gente frequentava, né? Eu lembro até hoje a cena. A gente se conheceu fora do bar. Na calçada ali e tal, né? Eu lembro até hoje. O Jota Rezende e tal. Era aquela galera, né? E foi... Infelizmente acabou, né? Pois é. Foi uma época... Foi uma época que precedeu os anos 80, né? O Sanja, aqueles bares de jazz todos, né? O Opus, lembra? O Opus. O Opus já era uma casa bem tradicional que os músicos mais da velha guarda na época tocavam e tal, né? E... Então a gente era tudo moleque. O Mancini tem até hoje, né? Família Mantini, né? É, mas a Família Mantini é mais um... É um restaurante, né? Mas o pessoal toca lá. Mas o pessoal continua tocando lá. O Lito... O Lito... O Lito... O Lito... Toca algum de gente toca lá. Toca. Luiz Melo. Luiz Melo. Luiz Melo. Luiz Melo. Esse eu sofri muito, gente. É, o Luiz Melo, ele tocava com o Nico, né? Ele tinha a banda lá. E o Arismar, e o Arismar? Com o Luiz... Com o Arismar também, né? Eu conheci o Luiz Melo no Carnificina, tocando com o Nico Assunção. Aí, você foi tocar com o Guilherme Arantes, aí tudo mudou, né? É. Aí, assim... Foi o primeiro trabalho profissional de Sidemen, foi com o Guilherme Arantes. E a gente fez alguns shows, assim, em São Paulo, fizemos uma temporada do Teatro Procopio Ferreira. E foi muito legal, tenho material disso daí até hoje. E aí, depois veio a participação dele no Festival da Globo, né? Globo Shell. Globo Shell, isso. Globo Shell. E a música pegou em segundo lugar, né? E aí, o que foi que a gente lembra? Foi que aí a gente começou a sair do turnê, porque ele tocava com o Gessé, né? E você com o Guilherme Arantes. Com o Guilherme Arantes, é. Fizeram os Paulistas, né? Era os Paulistas. Era os Paulistas. Os Paulistas, é. Os Paulistas. E aquela galera, né? E fizemos bastante shows. Foi a primeira vez que eu saí, assim, fazendo turnê. Organizado, né? Organizado. E era um esquema, né? Nossa! Muito bom. Várias capitais, assim. Hotel Toros. É, super legal. E cada lugar tinha os artistas locais, né? Tinha. Acho que o que mais me lembro foi Dael Barra Amaro, que a gente tava lá em Salvador. A Cristiane Torlone aproveitava. É, a Cristiane Torlone. A gente encontrava todo mundo na piscina do hotel, né? É. Era uma festa, assim. Era muito legal. Bom, então, a gente foi se impondo no mercado e, de uma forma natural, né? Começaram a pintar outros trabalhos. Belchior. Jorge Melo. E uma série de cantores, né? Célia. E assim foi, né? O início foi meio que por aí. Mas tem um lance também, você foi músico de estúdio também, né? Sim, sim. Aí foi na década, já foi mais na década de 80. Inclusive, a gente começou gravando, a gente fazia bastante trabalho com o Hélio Santos Estevam, lá no estúdio da RCA, né? E essa história com o Hélio foi o seguinte. Teve uma época que eu fui morar na Vila Pompeia. Eu e o Alaor. A gente alugou uma casa lá e tal. Inclusive, o Mandala ensaiava nessa casa. A gente pegou uma sala lá, comprou um monte de acolchoado, né? Porque naquela época era o que a gente podia fazer pra fazer isolamento acústico. Não resolvia muito, mas funcionava. E o Moshe, naquela época, era ali na Vila Pompeia. Eu lembro, eu gravei lá. Ele tinha uma mesinha de quatro canais, TEAC e tal. Eu lembro da primeira mesa de 24 canais que entrou no Moshe, que o Oswaldinho teve que quebrar o aparelho pra eles entrarem. E ali a gente fez algumas gravações. Você gravou muito a publicidade também. Também. Teve uma fase, assim, boa ali na... Mas aí já foi um pouco mais pra frente. Naquela época também a gente gravava alguma coisa de publicidade. Mas o forte foi na década de 90, no estúdio Vice Versa, lá, que a gente quase que morava lá no estúdio, o Pozo... Minha Voz do Brasil, lembra? Minha Voz do Brasil. Cheguei a gravar alguma coisa com o Tico Teppens. É. Era uma época boa, né? Foi uma época muito legal, né? Porque não tinha... Você não tinha... Workstation, né? Computador, onde você... Hoje você sequencia tudo. Tem os tindles, tudo super legal. Naquela época era pro músico mesmo, né? Entendeu? E... Enfim. Então foi muito bacana. Gravei muito no nosso estúdio. A gente gravou na RCA, no Moche, no estúdio ali da Rede Globo, na Som Livre, ali na... Barra Funda. Barra Funda. Barra Funda. Barra Funda. A Gazeta. A Gazeta eu gravei pouco ali. Acho que eu... Cheguei a gravar uma vez. Era o estúdio mais antigo de São Paulo, né? Lembra? Do rosto do rosto, né? É. Tem aqueles monitor de chão. A Mona Rita gravava muito lá. É. Mesa valvulada, né? E acho que foi... Essa mesa foi parar lá com... Do Rio de Janeiro lá, o... Lincoln Olivetti. Lincoln Olivetti. Sabe? Ele deu uma geral na mesa. E aí a vida foi... A vida foi seguindo. Foi seguindo. E trabalha... Parece que você lançou algum método. Você lançou algumas coisas. Bom... Na década de 90, com aquela questão da febre das videoaulas, né? Eu fui convidado pra fazer uma videoaula de contrabaixo. Sobre o instrumento e tal. Mas assim... Quando me convidaram, me pediram pra que fosse uma coisa assim... Mais... De um nível mais avançado, né? Porque até então todo mundo que lançava, lançava... O básico. O básico, né? É. Como pegar um instrumento, como afinar e tal. Então... E foi aí que eu lancei a minha videoaula 2571. É... É... Técnica e... E... Teoria, né? É... Técnica e melodia. Né? Desculpa. E... E... Ela foi muito bem. Ela chegou a ser adotada, inclusive, no clã. Que legal! É. Porque aí eu peguei. O que que eu fiz? Como tinha... Como a gente tinha que... Apresentar uma coisa assim, um pouco mais pra frente... Naquela época eu tava estudando bastante. Comecei a estudar essa questão das... Cadências harmônicas e tal. Então eu resolvi... Pegar o 2571, né? Que é uma cadência super comum, né? Que tem todo... Toda... Toda... Toda música... Maior parte delas tem... Que é isso? E... Ofereci um... Um... O campo legal pra explicar a questão de fraseado, escalas e tudo mais. Então eu fiz a... A videoaula, com 5 exercícios, com a cadência em resolução maior e depois mais 5, com uma a cadência em resolução menor. E acabou que ficou um sucesso. Eu tenho hoje uma versão dela em CD, em DVD Mas ela não chegou a ser lançada em DVD, só ficou no vídeo E depois vieram alguns métodos também, mais recentemente Métodos para a questão de improvisação Então, basicamente isso daí Você também deu aula, né? Dei bastante aula, trabalhamos juntos, lembro, no IPT Mas antes disso também, dei muita aula particular Você dá aula até hoje, né? Não, atualmente não tenho dado muita aula não Na verdade, já faz um bom tempo que eu não... Porque uma coisa que eu andei notando, assim, que... Parece que hoje existe um imediatismo, né, da molecada Que quer aprender tudo mais rápido É, todo mundo quer sair, já sair tocando e tal E não é bem assim, né? E também uma coisa que eu venho notando, assim, que... Em escolas, e mesmo pra você dar aula particular A demanda... O instrumento é bem pequeno, né? Entendeu? Você vê que tem escolas aí que nem tem curso de contrabaixo E eu sempre tive um problema, assim, de muita instabilidade com os alunos Eu cheguei a montar um estúdio na minha casa Direcionado pra aula Eu criava as backing tracks ali E criava um tipo de aula bem direcionada pra necessidade do momento, né? Daquele dos alunos e tal Mas, assim, mesmo assim, acabou que... O pessoal começava, depois parava, ficava sem grana Aí tal, aí eu meio que desanimei um pouco desse negócio de aula, assim Mas eu gosto, eu acho bacana Pô, legal Geraldinho, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo É você passar o exercício pra quem tá do outro lado da telinha lá Tá Bom, então, pessoal A questão de estudo e da dica Assim, eu tenho duas sugestões que eu acho, assim, que são bem pertinentes Pra quem... Não só pra quem tá iniciando Mas também pra quem já é iniciado, né? A primeira coisa que eu indicaria E isso é uma coisa que é incrível Que muitos músicos não levam muito isso a sério É cantar Cantar Você ter a capacidade de cantar Tudo que você toca E ter a capacidade de tocar tudo que você canta Sabe? Pra que você consiga desenvolver a sua percepção A sua noção de alturas, né? E a capacidade de ouvir um acorde Já conseguir, assim, estabelecer os intervalos que compõem aquele acorde As dissonâncias, entendeu? É claro que isso com a prática Você vai desenvolvendo E isso vai ficando cada vez mais fácil, né? E também a questão de você conseguir Entonar frases completas Ideias melódicas completas, né? Eu, por exemplo, assim Sempre vi o contrabaixo, assim Dentro de qualquer contexto que seja Sempre vi o contrabaixo como uma melodia à parte Sempre, na minha cabeça, eu sempre via o contrabaixo como uma melodia à parte E, claro Cada estilo tem a sua forma específica do contrabaixo se comportar Bom, então Então, é essa questão da capacidade que você acaba desenvolvendo De estabelecer linhas, assim, às vezes mentalmente Eu, por exemplo, aconteceu muitas vezes De eu ter coisas para fazer No instrumento, tipo lição de casa Algum ensaio que eu tenha que fazer E não teve tempo de passar tudo Ou solos e tal Pô, fazer isso mentalmente Às vezes até fazendo uma outra coisa Dirigindo o veículo Dirigindo o meu carro, entendeu? Mas estava com uma coisa na cabeça Sem, claro, se desligar do trânsito, né? Mas essa capacidade, ela é muito legal E realmente ela vai ajudar vocês A acompanhar a vida profissional de todos até o fim E cada vez ela vai te tornando mais apto Mais apto a criar coisas Sem necessariamente você estar com o instrumento E uma outra coisa, assim, uma segunda dica É com relação a exercícios, né? A gente sempre cria e estuda exercícios Ligados a modos, escalas ligadas a acordos E uma coisa que eu sempre fiz E sempre procurei passar para os meus alunos É cada exercício que você faz Dentro do possível, tocar ele nos 12 tons Entendeu? Por exemplo, um exercício simples, né? De modo joão, isso aqui, né? Então, tocar ele nos 12 tons Em progressão por quartas Por exemplo, eu toquei ele em dó Então, vai progredindo por quartas Então, fá, né? Si bemol Mi bemol E assim vai até chegar no dó novamente E você pode também fazer isso com sequências Chegar a ponto de fazer um exercício completo Com todas as escalas, por exemplo Num campo harmônico maior E transportar ele nas 12 tonalidades E procurar observar, se possível, cantar junto E, meu, isso da sua percepção vai Que vai pro espaço No bom sentido Esse é o Geraldinho Geraldinho E esse baixo E o equipamento? O que você está usando de equipamento? Bom, equipamento, né? Bom, vamos começar pelo baixo Esse baixo tem uma história Assim, bem interessante Ele, na verdade Um amigo meu Tinha esse instrumento em casa Estava desabilitado completamente Sem parte elétrica, sem nada Era, na verdade, um corpo Um braço e as tarraxas Tudo fender É um Telecaster 68 A data de fabricação dele Então, é um baixo bem antigo, né? Mas estava desabilitado Esse baixo Ele pertenceu a um outro grande baixista Chamado Zé Português Amigo nosso Que agora, obviamente, deve estar em Portugal Nós chegamos a conhecer No Penicilina Ele chamava O apelido desse baixo Era Bacalhau Ele chamava o baixo de Bacalhau E, bom, enfim E esse amigo meu O Sérvio Que é um grande tecladista Ligado ao teatro também Músico de primeira linha Eles fizeram uma temporada Com o Cacá Rossetti A peça Ubu E depois, no final da temporada Acho que ele acabou comprando O baixo do Zé Português Porque ele gostava muito do baixo Mas ele não era baixista E o baixo também já estava meio que desabilitado O Zé já não usava mais Acho que ele Perguntou para o Zé Lá se ainda tinha O Zé vendeu para ele E um dia, na casa do Servo Uma noite que a gente Estava lá Conversando e tal Ele me mostrou esse baixo Falou, ó Tem esse baixo aqui Mas Quer levar ele? Leva ele Vê o que você consegue fazer Você consegue fazer ele funcionar E coisas e tal, né? Aí eu olhei o instrumento Sabia que era o Bacalhau, né? Falei, bom Sabia que era o Bacalhau Que era o Bacalhau Então, falei Ah, legal, Sérvolo Vamos nessa Peguei o baixo Levei para casa E eu tenho um amigo Tenho ainda, né? Que era lutieiro Ali do bairro e tal Um cara muito bom Tipo E levei na casa dele e tal E a gente fez uma análise Assim Preliminar do instrumento, né? O corpo, na verdade Estava totalmente modificado Assim Em termos de furação Já não era um baixo original, né? Mesmo porque o Telecaster também Como instrumento Originalmente Porque a gente usa hoje em dia Ele é meio limitado Só tem um captadorzinho Aqui Tem muitos timbres Que a gente gosta Que ele não tem como oferecer Mas esse baixo Já tinha sido mexido e tal Inclusive O Tony Osaná Na época também Que teve uma época Que ele dava uma dilutie Também mexendo as coisas Tinha feito umas modificações Enfim Aí a gente viu Que o braço Que é o componente principal, né? Com a parte de tensor E tal Estava perfeito A única coisa Que ele era um baixo A escala dele Era toda maple E Como o Zé Usava ele Como fretless, né? A escala já estava desgastada O maple Ele não é tão resistente Quanto o jacarandá Então o que a gente fez? A gente deu uma planeada Colocamos essa régua De jacarandá O tensor funcionando Tudo bem E a parte do corpo Pegamos Arrumamos a mesma madeira E tampamos toda a furação Toda a furação que tinha E depois ainda ficou um bom tempo Só a furação tampada e tal Porque o Tico me dizia assim Que é legal Deixa passar bastante tempo Para a madeira estabilizar Com a temperatura Com as intempéries e tal Ela se estabiliza E aí a gente Continua o trabalho Isso passou mais de um ano Aí depois desse tempo A gente tupiou ele Na época foi Quando apareceu Nesses sistemas ativos Como esse aqui Que é a MG Que aliás é o original dele Desde quando eu mandei instalar E eu falei Bom, então eu vou fazer um baixo Um baixo próprio nosso A partir desse chassis Dessa plataforma Do Fender Telecaster E nasceu o vídeo aí E nasceu esse baixo aqui Muito legal, gente Um baixo bacana Então ele é uma criação Minha com a Fender Tem uma história minha De Geraldinho Que na década de 80 Ele trocou os baixos Essa história Essa história Essa história foi assim O Pixinga Sempre foi aqui Da Zona Oeste Do Lelho Oeste E a gente morava perto Acho que foi uma tarde Na sua casa Fazer aquelas trocas de ideia Tocar um pouco Vem aqui Vem ali E eu na época Eu tinha um jazz bass preto Januário Do Januário Era o Januário Olha o Januário Que belo Que eu tinha comprado Mas eu não me lembro Por que Na época Eu não me adaptava muito Com aquele baixo Em alguma coisa E Pixinga Tinha um também Um jazz bass Só que não era Fender Era Ibanes Era Ibanes E a gente tocou Ficou uma tarde inteira Lá tocando E tal E ele Pô, que legal esse baixo Eu falei Pô, esse seu baixo Legal também Pô, que bacana Quer ficar com o meu Fico com o teu De marzo nele Com dois, três captadores De marzo Passivos E usei aquele baixo Um bom tempo Eu toquei com a Rico Barnabé A gente A gente fez Várias temporadas Aqui Viajando pelo Brasil Fomos pela Europa Pra Europa também Fui com aquele baixo As fotos do release Do show Em Frankfurt Tá ele lá E eu usei ele Muito tempo Com aquela Com aquela cobertura Característica Do jazz bass Aqui Que eu descobri Que pra slap Aquilo era ótimo Se batia Dava um rebote Assim No fim Quem ficou Com aquele baixo No final Foi o Tavinho Fialho E sabe quem ficou Com o Januário Quem Sandro Reich Sandro Reich Que tirou os traços E vendeu Os ensinos de tal baixo Pois é Gê Muito história Gê Onde que o pessoal Te encontra Olha Nas redes sociais No Instagram Geraldo BX E no Facebook Eu não tenho Muitas redes sociais Mesmo Porque dá muito trabalho Administrar tudo Assim Mas no Facebook É fácil de me encontrar Também Estou sempre lá Que legal Esse foi Geraldinho Vieira Um grande amigo Grande músico Queria agradecer Meus patrocinadores O Nil E aí pessoal Da O Nil Um abração Demarque Capquês Inigue Mendes Loteria Mendes Bacana Mendes Roberto Santana Lutier 833 Teodoro Sampaio Deixa eu ver Tango Álvaro da Tango Obrigado Álvaro E o Ricardo Sdei Da Adidas Me sigam nas minhas Redes sociais Dá o sininho Meu Instagram Né Meu canal de Youtube Que está bombando E o meu curso Slap do Zero Quer dizer Slap do Zero Que é um maior sucesso Obrigado pela 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 força Pessoal Que está no meu canal Também Muito obrigado Rita Que foi de produções Milena Cascarelli Filmar de edição E agora já Eles vão tocar Né Opa Vamos lá Bom Legal Então Um tema Que eu gosto muito Do Dexter Gordon Chamado Round Midnight Que É possível Você fazer A melodia E a harmonia Ao mesmo tempo Então É assim Vira uma peça Para contar Bá Dá para adaptar Para Essa forma De tocar Para outras músicas Mas o que eu vou tocar Hoje é Round Midnight Então vamos lá O que eu vou tocar Um Por O É Amém. 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 Que bonito, Jerry. Bom dia, bom trabalho com o Geraldo Vieira. Geraldo, quer falar alguma coisa? Olha, eu queria agradecer a Pixinga pelo convite. E é sempre um prazer a gente poder trocar informação, poder contar história e poder passar alguma coisa pro pessoal que tá entrando nessa atividade maravilhosa que é a música e por intermédio do contrabaixo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Até sábado que vem. Tchau, tchau.